Deixe que permeie Felicidade onde há tristeza Eu colhi frutas e flores Para enfeitar sua mesa Desabrochará Fazendo desvanecer E o que era dor Virou amor Beijo e abrace Sinta tudo bem Te encaixarei em meus braços E te tornarei meu bem Beijo e abrace Sinta tudo bem Te encaixarei em meus braços E te tornarei meu bem Entre cantos, cores e borboletas Empregarei meus amuletos Brindaremos seu coração Só com sentimentos bons Desabrochará Fazendo desvanecer E o que era dor Virou amor Beijo e abrace Sinta tudo bem Te encaixarei em meus braços E te tornarei meu Beijo e abrace Sinta tudo bem Beijo e abrace Sinta tudo bem Te encaixarei em meus braços E te tornarei meu bem Beijo e abrace Sinta tudo 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 bem Te dá a dor